Eram cinco da tarde quando dois homens chegaram nessa bicicleta em um supermercado, um mercadinho, na Campo Maior, na rua Campo Maior, aqui no Parque Alvorada, na zona norte da capital. Entraram como clientes, de repente anunciaram o assalto. Olha a arma que eles estavam usando, a réplica de uma pistola, isso aqui é de plástico, gente. Arma de brinquedo, ó. Mas a vítima, é claro, que não vai duvidar. E aí eles anunciaram o assalto, tranquilamente o comerciante tinha um dinheiro para depósito, aproximadamente 3.500 reais. E aí eles começaram a tirar dinheiro da gaveta, os dois ladrões. O proprietário pegou o pacote de dinheiro que seria para o depósito, jogou em uma parte lá do comércio. A mulher dele jogou para outro local, distanciando assim o dinheiro que seria para o depósito dos elementos. E eles continuavam mexendo na gaveta, anunciando, não se mexe, se não eu atiro, eu mato. E humilhando o cidadão proprietário do comércio. O cidadão teve a ideia, gente, de soltar, de riscar uma bomba. É, aquelas bombinhas que crianças, que meninos usam no período junino, né? E aí, meu amigo, foi carreira. Foi tiro de carreira desses dois elementos. Se tivesse imagens, era engraçado demais. Dois ladrões, trapalhões, né? O homem teve a ideia, claro que não pode usar arma, né? O cidadão. Então, ele pegou ali, naquele momento ali, fica do lado, né? A caixinha ali dos traques, das bombas. Ele pegou e... Descou. Meu amigo, quando o pau surrou, esses negabrilhos deixaram essa bicicleta. Olha a viatura que eles estavam. Olha a bicicleta que os elementos estavam. Olha. Rapaz, mas será possível? Olha, ó. Eles estavam nesse camelo aqui, nessa magrela. Aí a polícia recuperou a bicicleta, a pistola eles deixaram cair. Olha o ladrão rei pai, rapaz. Na hora que a bomba surrou, ó, um celular também. A polícia tem aqui informações, né? Nesse celular tem fotos. Muitas coisas que podem chegar. Os elementos que tentaram um assalto frustrado, né? E se assombraram. Rapaz, chegaram em casa borrados. Tudo melado. Depois do proprietário... O proprietário soltou uma bomba. Ah, os cabra fraco. Paulo, a história é essa. O proprietário, para se livrar, usou dessa tática e acabou dando certo, né? Pô, ele disse que a primeira bomba que ele soltou, quando explodiu, quando saíram correndo, um dele largou a cabeça na prateleira, né? E saiu correndo. O segundo, a segunda bomba, ele disse que subiram ali para o rumo do aeroporto. Não sabe onde eles entraram. Aí eles deixaram a bicicleta, deixaram uma pistola de brinquedo e deixaram o celular. Você viu? Cadê, gente? Rapaz, diz que esses homens saíram... Esses homens saíram tão velozes que eles saíram do aeroporto aqui, Santos Dumont. Diz que um avião pegou o voo, mestre, ele já estava lá na frente. Nenhum avião ganhou o dele nessa carreira aí. Mas a polícia já vai puxar por esse celular. Dá pra cucluir, não? Dá pra cucluir, não? Dá pra cucluir, não? Peraí, peraí, a gente vai recuperar aqui, doido. Poucai, 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 poucai.